Atenção você que é aposentado ou pensionista do INSS, os bancos já estão liberando novo pagamento na sua conta, então presta muita atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social está liberando agora uma bolada na sua conta e você já pode sacar ainda hoje, tá? Presta muita atenção na informação que eu trago aqui para todos vocês. A Caixa Econômica Federal em conjunto com o INSS já está convocando os idosos para resgatar pagamentos não recebidos e você pode estar incluso nesta nova lista de recebimentos, tá? Não só idosos, mas assim em geral aposentados, pensionistas e também idosos que fazem parte do INSS já estão sendo convocados para resgatar esse dinheiro agora, tá bom? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal, um boletim muito, mas muito importante mesmo, chegando aqui com um novo pagamento. Para você que é aposentado, você que é pensionista, a Caixa Econômica Federal já está disponibilizando aqui, já liberou, pessoal, olha só, pagamentos de 25 bilhões de reais. Ou seja, nós temos muitas pessoas que vão estar recebendo agora esse novo pagamento da Caixa em conjunto com o INSS. Então, se você quer saber quem vai receber, se você quer verificar se você está incluso nesta lista de recebimento, fica até o final e presta atenção nessa live que é extremamente importante para você que é aposentado ou que é pensionista. Então, olha só, na última live eu tinha pedido para o pessoal deixar o comentário, né, falar de onde que você morava, né, de onde que você está nos acompanhando, de qual cidade, de qual estado. E eu quero mandar um abraço aqui para a Maria de Lourdes também, que ela comentou aqui, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Maria, um abraço para você, obrigado por estar acompanhando o nosso boletim informativo. Você que está me acompanhando nesse momento também já pode ir participando aqui, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado, que eu vou mandar um abraço para você na próxima live, tá bom? Então, já participe e, claro, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e já compartilhe esse vídeo. Antes da live começar, compartilhe esse vídeo com cinco amigos aí no seu WhatsApp ou no seu Facebook também, amigos que recebem benefícios previdenciários do INSS, para que todo mundo, né, fique ciente e saiba dessas informações que eu vou trazer aqui, tá bom, pessoal? No vídeo de hoje nós vamos falar de duas informações muito importantes. Uma das informações é o que eu trouxe para vocês de abertura, né? Um novo pagamento liberado pela Caixa Econômica Federal e você que é aposentado vai descobrir aqui se vai poder receber ou não este novo pagamento. Mas a primeira notícia que eu trago no vídeo de hoje é também uma notícia muito importante e é um alerta do INSS para você que é beneficiário. Um alerta por quê? Porque quadrilhas de estelionatários estão aplicando um novo golpe contra aposentados do INSS. Esse novo golpe começou na metade do mês de julho, já está correndo até agora, milhares de aposentados e pensionistas já denunciaram esse golpe, até porque perderam muito dinheiro. Então presta muita atenção aqui, eu vou trazer essa informação a partir de agora e explicar como está funcionando esse golpe, né? Além de mentir sobre empréstimo consignado, os criminosos têm se especializado também em oferecer ajuda para pessoas conseguirem aposentadoria, mesmo sem terem feito todas as contribuições. Então esses golpes, pessoal, eles estão cada vez mais praticados, né? O pessoal está cada vez mais especializado, infelizmente, em aplicar golpe. Então não é somente nos aposentados, mas sim também no pessoal que está quase se aposentando. E eu vou trazer essa informação a partir de agora, põe na tela. Dezenas de quadrilhas de estelionatários estão aplicando golpes contra aposentados do INSS. Todas as vezes que o telefone toca, e não são poucas, a assistente administrativa Maria da Conceição já desconfia. Olha só, ela contou o seguinte, eles dizem que são agentes do INSS, oferecem crédito consignado com juros mais baixos, é de segunda a segunda, foi o que contou aí a Maria da Conceição. E o pior de tudo, pessoal, é que do outro lado da linha, né? Do outro lado da chamada telefônica, está um golpista que muitas vezes sabe muito, né? Sabe todas as informações sobre ela. Olha o que ela relatou aqui, e eu quero que você preste atenção para ver se você se encaixa, né? Para você se identificar com isso. Ela falou o seguinte, abre aspas, Então, esses criminosos, pessoal, eles estão tão especializados que eles já ligam para a pessoa, já sabendo todas as informações, sabendo o número do CPF, sabendo o número de identidade, sabendo conta bancária, então fica até mais fácil para o aposentado cair, né? Você pensa, bom, se o pessoal sabe de todas essas informações, é porque realmente é o pessoal do INSS ou é o pessoal do banco, e na verdade não, né? Eles fazem aí, eu não sei dizer o que eles fazem, mas enfim, eles têm todas as informações dos aposentados, isso é um absurdo. Então, preste atenção, além de mentir sobre o empréstimo consignado, essas quadrilhas que estão aplicando esse novo golpe que começou em julho, também oferecem ajuda para pessoas conseguirem aposentadoria, mesmo sem terem feito todas as contribuições ao INSS, e até para fazer revisão que aumentaria o valor do benefício. Então, tudo isso é golpe, tá? E muito bem planejado, por sinal. A polícia civil apreendeu o material no escritório de uma quadrilha, mostra que os golpistas seguem uma espécie de manual para se aproximar e enganar as vítimas. Então, eu vou trazer aqui em primeiríssima mão o que os golpistas estão estudando, né, para aplicar esse golpe em você que é aposentado, para você já se preparar e não cair nisso. Então, o que eles estudam? Eles estudam primeiro o que dizer. Nos roteiros que a polícia civil resgatou, estavam inscritas frases como o meu contato é referente a uma economia que está sendo disponibilizada nos seus consignados. Então, isso é uma coisa que ele pode falar para você. Depois, ele vai falar o seguinte, falar com entusiasmo e alegria na voz, elogiar a foto do perfil no aplicativo de conversas. Pessoal, olha só que absurdo, né? Então, tudo isso estava planejado em um roteiro, ou seja, ele liga para você acompanhando esse roteiro para seguir o passo a passo, falar com entusiasmo, com alegria na voz, elogiar a foto do perfil no aplicativo. Então, tudo isso já faz parte desse golpe, desse novo golpe que está sendo aplicado. Então, empréstimo consignado, aumento de aposentadoria, muitas coisas, muitas outras coisas aí estão dentro, né, estão nesse conjunto desse golpe que está sendo aplicado por esses criminosos, que inclusive a Maria da Conceição foi salva pela sua filha, né? Senão também ia ser mais uma estatística, ia cair nesse golpe. Comenta aqui o que você achou desse golpe. E se você recebe todos os dias ligações do INSS, ou ligações de bancos, deixe aqui embaixo nos comentários, porque se você recebe isso, muito provavelmente é golpe, tá, pessoal? Enquanto vocês vão participando e comentando, se vocês já receberam ligações como essas, eu vou trazer aqui a principal informação do nosso vídeo, retomada dos pagamentos, a Caixa Econômica Federal está convocando, né, o pessoal para resgatar pagamentos não recebidos, e você vai entender e saber se tem direito de receber ou não. Põe na tela. A Caixa Econômica Federal disponibilizou o pagamento das cotas PIS-PASEP, liberando um montante de 25,4 bilhões de reais. Os trabalhadores, ou o aposentado pensionista, que possuem saldo até o dia 5 de agosto para fazer o saque do dinheiro, podendo realizar a retirada pelo aplicativo do FGTS, sem a necessidade de comparecer às agências bancárias. Anteriormente, até 2017, o recurso podia ser sacado somente por pessoas com mais de 70 anos. No entanto, desde a publicação da MP 946, que transferiu os recursos para o FGTS, a retirada integral das cotas está disponível aos titulares ou herdeiros legais em caso de titular falecido. Então, para receber o pagamento das cotas do PIS-PASEP, o trabalhador que atuou com carteira assinada no setor privado ou como servidor público entre 1971 e 1988, tem direito a retirar os recursos, tá? Os especialistas em economia recomendam que trabalhadores endividados utilizem o pagamento para quitar suas dívidas, especialmente as dívidas mais altas, como as do cartão de crédito, por exemplo. No entanto, é aconselhável poupar uma parte do valor para criar um fundo de emergência, evitando ficar desprevenido financeiramente, tá? Olha que importante. Pessoal, tem que ser feita a retirada até o dia 5 de agosto. Caso a retirada não seja feita até o dia 5 de agosto, os valores serão transferidos para o Tesouro Nacional. No entanto, os interessados ainda poderão solicitar à União uma nova retirada no prazo de até 5 anos. É para não perder o prazo mesmo, né, pessoal? Tem aí até o dia 5 de agosto. Eu já trouxe outras vezes essa informação aqui, então eu tenho certeza que muitas pessoas já sacaram e tenho certeza também que muitas outras estão deixando para a última hora. Pessoal, presta atenção, não esqueça, o saque está disponível até o dia 5 de agosto, depois dessa data os valores vão ser transferidos para o Tesouro Nacional, tá ok? Comenta aqui se você já realizou o saque do Pispazep, se você trabalhou entre 1971 e 1988, deixa aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante. Eu agradeço você que é aposentado. Tenha um excelente dia, fique com Deus e tchau, tchau! Tchau!